Vá da Cardim, Nova Aurora, Sapê Rádio e Campim, Vagabal, Fumacê O Bandê, Engenho da Rainha Embariei, Casa Branca e Serrinha Nova Iguaçu, Nova Holanda, Morel Jaqueira, Boaçu, Mesquita, Coronel Bambu, Fimaduz e Chacara do Céu Liberta aí, meu Pacha Vem comigo, vem Pra se distrair também Nararibóia, Magnólia, Palmeira, Barroso e a Vintém No Castro e Pecado, Madama, Coroado e Catarinão Andaraí, Dendê, Cacuia, Malê, Alemão e Pavão Olaria, Prajibina, Itaúna, Santa Alexandrina Pavuna, Fogueteiro e Barrada, Tijuca Deluca, Esaço, Cesarão, Porto Novo e Acuca Turano, Lote, Mil Senado, Camarara Cajuíro, Tirico, Bebio, Valéria, Penha, Kennedy, Iriri e Gambá Serra, Coral, Galo, Salgueiro e Abarão E na formiga que está dentro do meu coração vem paixão Minha rainha Foi bom te namorar E sempre no meu ser Eu vou te coroar Linda, divina Achei que iria ficar Mas junto de você Eu vou a qualquer lugar Tentação vem Pare de me maltratar Oh, gostosa e cheirosa Eu quero você Mas não dá Nessa circunstância Tanta ignorância Com a relação Vai se machucar Dentro do seu coração Ei menina Me domina Como a primeira vez Ilumina E faz sina O amor que a gente fez Não julgo a você Não dá pra entender E na memória Uma confusão Oh, yes Tudo é motivo pra lembrar você Todo ciúme, insegurança e dor Também é prova que existe amor Chorar, brigar Chorar, brigar Voltar Se ambos concordar Não há mal Imerso, capaz de mudar Se pra te amar Se pra te amar Não tô legal Eu te amo natural Vem diz o que fazer Pra te suster Se eu me entrego total Se pra te amar Não tô legal Eu te amo natural Vem diz o que fazer Pra te suster Pra te suster Se eu me entrego total Minha rainha Foi bom te namorar E sempre no meu fim Eu vou te coroar Linda, divina Achei que iria ficar Mas junto de você Vou a qualquer lugar Manamamanamanamanamananandruyes Manamamanamanamanandruyes Manamamanamanamanamananandruyes Foi, é É Legenda Adriana Zanotto